Começa agora na página 2, Café com a Júlia. Nesse programa, Juliana Vaz Roncalho conduz as entrevistas com espontaneidade e curiosidade genuína. Fala com a linguagem do coração para você que quer começar o dia de bem. Já ligou? Bom dia, ouvintes da Rádio Página 2. A gente está aqui tomando um café de Natal. Bom dia para todo mundo que está acompanhando pelo www.radiopaginadois.com.br. Bom dia para você que já acompanha a gente pelos aplicativos TuneIn, RadiosNet, também pelo aplicativo do celular modelo Android que você pode baixar na Google Play. Bom dia para você que vai acompanhar a gente ao vivo aqui pelo facebook.com.br ou também através do YouTube. Hoje nós estamos aqui com os artistas, né? O escritor, design de interiores, Maurílio César Bugmann. Bom dia, Maurílio! E também com a arte e terapeuta Sandra Bugmann. Bom dia, Sandra. Arte e terapeuta e bioquímica, né? Bioquímica, professora de artes. Ainda não sou arte e terapeuta. Estou em formação. Ah, está em formação. É verdade. Olha só, convido todos vocês a participarem desse café conosco. Vamos falar sobre a técnica tão especial da Sandra, né? O Bauer Malarai. Como é que se pronuncia mesmo? É, exatamente. É assim? É. E a gente vai falar sobre oficinas que vão ter agora em Blumenau, bem especiais sobre essa técnica. Vamos falar sobre o Natal. Vamos falar do livro A Casa Que Me Faz Bem. Também a Poética da Casa, que é um projeto que faz parte da Casa Que Me Faz Bem. E eu convido todos vocês a participarem. E se quiserem também compartilharem conosco alguma lembrança dessa época do Natal. Aqui a gente pensou em alguma pergunta. A gente não chegou bem à pergunta correta. Mas até o Tiano sugeriu qual é o presente que você nunca, sempre quis e nunca ganhou no Natal. Mas essa época natalina, ela traz uma energia bem especial, né? Pra alguns, né? E pra outros é super doído, assim. Mas é... O Natal, ele é único, né? Ele é muito... Eu, pra mim, é bem especial, assim, essa época, assim, né? Não sei se pra vocês também. Eu acredito que sim, né? Sim, sim. Eu tenho muitas memórias, assim. Pra minha família, é um momento único, assim. Nós gostamos muito. Tanto que a minha mãe gosta de enfeitar o pinheiro em outubro. Meu Deus, né? Porque ela gosta muito, muito desse clima. E ela sempre recebe muitas pessoas pras festas de outubro. Ela gosta de já ter a sala toda enfeitada, decorada, né? Ela gosta de arrumar a mesa, assim, bem bonita. Ela sempre tem um capricho, né? Especial com a mesa, que você sempre bate fotos, né? Sim, sim. Das toalhas e... Minha mãe é muito caprichosa, assim. E a ceia de Natal, vocês passam lá? Sempre. É? É, assim, pra mim, é quase que se não for lá, não tem... Não tem Natal. É, aquele significado, assim, né? Porque é um momento que a gente fica tranquilo, né? Nós somos uma família pequena. Aham. Então, até enquanto o pinheiro tá enfeitado ali na sala, a gente faz o ritual do Natal, que, assim, ou a minha irmã, ou a minha mãe, ou eu vamos lá visitar a minha mãe, daí a gente vai pra sala e daí chama o Natal. Sim. E a gente fica conversando, ouvindo música de Natal, né? É um momento bem especial, assim, que a gente... Bem familiar, né? Gostoso, né? Sim, que a gente cultiva, assim, com bastante carinho, né? E você, Maurílio? Assim, a época de criança, porque você passa o Natal com a Sandra, né? Sim, é. Uma coisa muito especial ali da mãe da Sandra é que ela sempre tem o... Faz um docinho com o nome de cada um, né? Ah, meu Deus, que lindo! É, muito... E cada um... Ela encomenda, ela encomenda. Cada um tem seu prato, né? Lindo! Especial, é. É, todos pintados à mão, assim... Olha que ideias bacanas, né? Para quem vai fazer o Natal aí, né? Quer fazer algo diferente, né? Talvez para as crianças e para os adultos também, né? E ela cozinha muito bem, então, assim... Uma ceia de respeito, assim, é. Ai, que delícia. Maurílio, mas e a tua época de criança, assim, tu... Vocês... Tu lembra, assim, como que é? Ah, era muito legal. Um momento, assim, muito emocionante e precioso, né? Que a gente tinha coisa do se preparar, do receber os presentes, né? Então, eram cinco filhos, né? E tinha alguns presentes que passavam de um para o outro. Por exemplo, as bicicletas, né? Ah, sim. Lá na minha família também. A gente recebia ela pintada, reformada, né? E era a bicicleta do irmão anterior, sempre. E era um presentão, né? É, e era nova. Vinha com buzina, com os detalhes, né? Mas era um momento de muita alegria, né? Olha aqui, ó. Quem já está participando com a gente? A Marion Rupi. Ah, bom dia para todos. Bom café. Silvana Hugenberg. Bom dia, Silvana. Tudo bem com você? Adele Gonçalves. Bom dia, Juliana. Bom dia, os convidados. Bom dia, Adele. Que legal que você está assistindo com a gente. A Maria Helena Miller. Uau, que lindos. Bom dia. O estúdio ficou bem especial, né? Com esse quadro aqui da técnica que a Sandra faz. A Bel de Almeida também está assistindo aqui com a gente. Bom dia, Bela. Bom dia, Bugs. Bom dia. Joaninha com um coraçãozinho. Bom dia para quem está entrando na live. Vocês também podem participar. Quem quiser deixar um depoimento de como que é o Natal para você, o que que significa, qual é a lembrança gostosa que você tem do Natal. Ou também, qual é aquele presente que você sempre quis e nunca ganhou no Natal, né? Ideia do Tiano aqui. Então, podem conversar aqui com a gente. Vai ser bem legal a participação de vocês. A Sandra e o Maurílio sempre, assim, acho que virou já um hábito, né? Uma tradição. Uma tradição, né? Isso. Que eles trazem o Stollen. E esse bolo de Natal, eles compram num lugar super especial lá de Blumenau. E trouxeram essas xícaras lindas da Bug Studio, né? Isso é lá do escritório de vocês, né? O escritório, é. De joelhinhas. Nós encontramos esse joelhinho, né, Sandra? E a Sandra também veio divulgar, né? Essa técnica, né? Fala aí, Sandra. Bauer-Malera. Bauer-Malera, que é uma técnica, você falou que é folclórica. É folclórica, exatamente. E de que época, mais ou menos, que ela surgiu? O surgimento dela, assim, remonta, assim, lá na época que começaram as grandes navegações pelo mundo, né? Pode ir contando, nem vou mostrando as imagens, tá? Começou aquela ideia de importar, de trazer móveis da China, do Oriente, né? Que tinha uma artesania, assim, muito sofisticada. Mas, claro, que só nobres e os grandes mercadores tinham acesso a esse tipo de imobiliário e objetos. E foi passando o tempo, os artesões europeus e de outros lugares do mundo, eles tentavam reproduzir esse tipo de imóvel, só que eles não tinham a tecnologia e o conhecimento necessário para isso. Então, eles começaram a buscar fazer assim, por exemplo, imitar um móvel de madeira mais nobre. Então, eles tentavam pintar como se fosse aquela madeira, né? E assim foi indo, no decorrer dos anos todos, eles foram criando a própria forma de fazer esses móveis. Inclusive, móveis com entalhados, né? Então, como eles não tinham essa tradição de entalhe, eles começaram a pintar a ideia do entalhe. E, então, isso passou para esses marceneiros e depois passou para a população, as pessoas mais do campo, que acabaram se encantando. Mas elas tinham um jeito mais rústico, assim? Mais rústico, porque não sabiam pintar, não tinham uma técnica. Então, criaram uma forma de pintar do jeito deles. E a tradução, assim? Eu não sei o que é. Bauer, Malerai é Bauer, é do campo, e Malerai é pintura. Ah, olha só. Na verdade, é Malerai, mas... É uma pronúncia difícil, né? Mas Malerai já... Já serve? Já está dentro, né? Então, e daí eles têm essa visão mais romântica, assim, das famílias reunidas, né? Durante os longos invernos, buscando, sei lá, dar uma cor, né? Trazer a alegria da primavera, que vai ser depois do inverno, né? Essa saudade, então, tem cenas do campo, tem alguns lugares que usam motivos que relembram significados religiosos. Só que essas pinturas, o Bauer Malerai surgiu ali na região dos Alpes, da Alemanha, Áustria, Suíça, né? Em outros lugares, na Rússia, tem o Zostovu, na Ucrânia, tem Petrivka, não sei se é assim que funciona. São similares, assim? São similares, aconteceram na contemporaneidade deles, né? Eles aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. E eles se caracterizam pela pincelada, né? Depois, nos Estados Unidos, lá pela época dos anos 70, eles fizeram um revival dessas técnicas todas, né? E criaram uma metodologia que é one stroke. Uma vírgula, é a vírgula, né? Essa é a metodologia que você ensina? Isso que eu ensino, é. Então, é como fazer esse... que é um gesto, né? Então, o legal dessas técnicas todas é que é gestual, é espontâneo, é orgânico, né? E, assim, os riscos, eles já vêm prontos, né? Então, a rosa é feita dessa, dessa, dessa e daquela maneira, né? A tulipa também tem o jeito de pintar. E as várias flores, vários motivos. Nossa, isso aqui está... depois eu vou fazer um story, acho bem detalhado disso aqui, né? Uma foto, porque é uma... vocês falaram que acharam no lixo, né? Essa peça aqui, né? É uma... uma... uma reciclagem, né? Essa peça de cima foi achada no lixo, é. E aí vocês mandaram cortar? A Sandra desenhou? Isso. De forma bem rústica, né? Uma moldura bem rústica. Pintura, né? Normalmente fosca, né? E ela... você, Sandra, você faz pra vender, né? Você aceita encomendas, né? Aceita encomendas. E você está cheia de encomendas agora, né? Esse... aqui já pediram aqui... Isso. Você tem esse daqui pra vender, que é um anjinho deitado, a coisa mais linda. É o Jesus? É o Jesus, olha só. Eu pensei que era um anjinho. É o Jesus. Tem uma palavra atrás. E a palavra gratidão, né? É, e esse é teu. Esse é pra colocar... ah, sério? Que lindo! E pra colocar no pinheiro, né? Isso. Nossa, que lindo! Obrigada! Podia mostrar ali naquela imagem a questão da vírgula, Sandra, aquela... Vamos mostrar, então. Isso. Olha só, a gente está falando disso porque hoje à noite vai ter... Isso, uma oficina lá na Secretaria Municipal de Cultura. Uma oficina das 7 às 10 da noite, das 19 às 22. Ainda tem vaga? Ainda tem vaga. É muito legal porque não é só... Além de aprender a pintura, a gente vai conversar sobre o Natal, né? E sobre como se aproxima a tradição do Bauermalerai e do Natal, que é tão cara pra... Oh, desculpa. Pra... Pra nossa origem germânica, assim, né? Sim, sim, sim. Se aproxima bastante. O que é essa técnica da vírgula? A vírgula é a principal, sei lá, é o... A principal característica do Bauermalerai e de todas essas pinturas, né? Então, ela tem um jeito certo de fazer. No começo parece difícil, né? Mas depois todo mundo acaba aprendendo, né, Maurício? Tudo é composto... Todas as imagens são compostas por vírgulas. Tem vírgulas, é. Algumas partes não são pintadas dessa forma, mas vai sempre aparecer a vírgula, porque é uma... Tudo muito... Que nem você falou, orgânico, né? Tudo arredondado. Muito orgânico, né? Tudo arredondado. Tem algumas características, assim, por exemplo... Não tem preocupação com detalhes, assim. Quando a gente faz uma pintura acadêmica, tu tens que preocupar com profundidade, com luz, com... Tem várias regras, assim, que compõem os elementos da linguagem visual. Aqui, nessa aqui, não, porque as pessoas eram do campo, elas não tinham esse conhecimento. Então, elas faziam de acordo com essa forma já... Uma interpretação folclórica. Isso, folclórica, sim. Quase que uma estilização daquela flor. Então, não tinha essa preocupação com... De luz, sombra e... Isso, né? É bem... Uma coisa mais chapada, a gente poderia dizer... Não é chapado, né? Mas é... E ele não é chapado ao mesmo tempo, porque ele tem uma mescla, assim. Tem um mesclado. E é engraçado que essas pinturas, elas lembram muito aquelas histórias também, né? Infantis, né? Isso, né? Tem tudo a ver que elas surgiram mais ou menos na mesma época. Mesma época. E o que você... Você, né? Sandra, o que você sente quando você está imersa, assim, pintando essa técnica? Então, ela é muito... O que ela traz, assim? É. Ela é muito legal. Eu digo que a pessoa se encontra, né? E isso foi algo que me deixou muito encantada por essa técnica. E já naquela época, eu comecei a pensar sobre a questão que agora eu começo a compreender com a arteterapia. Então, ela é quase... Não é que é hipnótico, mas, assim, a gente acaba esquecendo das outras coisas. Do tempo, assim. Do tempo, é. Porque tu vai... Tu te entrega aquilo depois que consegue fazer a vírgula, né? Então, é muito tranquilo. Tu não precisa te preocupar com luz e sombra, com... Primeiro é só o treino dessa vírgula. Primeiro é só o treino da vírgula. Depois, a gente vai aprendendo cada motivo. Olha só. Então, hoje à noite, a partir das 19h. Isso. Lá na Fundação Cultural. É. Agora é a Secretaria de Cultura. Eu até queria aproveitar e fazer um agradecimento público ao Secretário de Cultura, o Rodrigo. Porque ele abriu esse espaço, né? De forma tão generosa. E a Mari também, que é a gerente lá da Secretaria, assim, que disponibiliza todo o espaço, né? E prepara as mesas e tudo mais. Assim, é uma oportunidade muito incrível, né? E é um espaço que, particularmente, eu gosto muito. Você frequenta muito, né? Isso, frequento muito. Tem muito a ver com a minha infância, né? Ah, é? É, porque ali tem o orto. Os cemitérios dos gatos. Ah, sim, esse cemitério, né? A biblioteca. Então, é como se fosse a minha casa, assim. Poxa, que legal. Tem bastante significado para você, né? É, e estar lá, né? Nesse momento, com uma oficina tão especial que tem a ver com o Natal, né? Nossa. E o resgate da tradição, né? Isso. E aí, assim, ó. Sabe o que eu percebo? Você falou o que eles faziam no inverno, a família se reunia, né? Isso. Porque até eu acompanho, até a Bárbara Zimmermann, que ela já veio aqui no programa, a Madoula, que mora na Alemanha. E ela falou que está escurecendo, tipo, três, quatro horas da tarde. É muito escuro já, mas muito cedo, né? Então, assim, tem que achar coisa para fazer, né? Isso, e por isso, assim, é muito colorido. E tudo muito branco, muito cinza mesmo, assim, né? E daí, a casa acaba ficando colorida por dentro, né? Olha só, deixa eu dar um bom dia para quem está entrando aqui na live. Bom dia para a Silviane Barreto. Bom dia para a Mariane Gomes Sivert, que está assistindo com a gente. Bom dia para todo mundo que está acompanhando. Quem quiser dividir aqui uma lembrança dessa época natalina com a gente, né? O que sua família faz nessa época, né? Para receber o Natal. O que você lembra dessa época natalina? Daquele presente que você nunca ganhou no Natal. Quem quiser compartilhar alguma memória, alguma lembrança, pode compartilhar aqui. Essa técnica, você também vai dar a oficina lá na Cafeteria Especial, né? Daí é na Secretaria de Cultura, vai ser hoje à noite, e vai ter outra oficina no dia 9. Vamos colocar essas informações aqui, então? Dia 9 é segunda, né? Dia 9 é segunda, é na próxima segunda. E na Cafeteria Especial vai ser no dia 10, que daí é na... É terça. Tá. Você mandou uma mensagem para mim, eu acho, né? E com uma imagem que diz tudo isso, né, Maurício? Sim. Acho que sim, né? Eu vou colocar aqui, então. É um resumo, né? Sim, para quem tiver interesse, né? Deixa eu ler aqui o comentário da Bel. A Bel falou assim, ó. Eu tinha comentado sobre como essa pintura parecia com as da Rússia. Bacana aprender que elas têm a mesma origem. Que legal, né? E se você começa a olhar também pinturas polonesas, assim, elas são muito coloridas, né? Sim. E lembram até coisa mexicana, assim, ao mesmo tempo, assim, né? É incrível, né? Aham. Que também foi para lá. Ah, é? É. Então, tem pintura holandesa. Para cá veio... Ele acabou se revelando... A holandesa também, sim. Isso. Acabou se revelando no Barroco Mineiro. Também tem esse tipo de pintura. Tem pelo mundo todo. Na Argentina tem o filetado que bebeu dessa ponte, né? Só quantas técnicas, né? Assim, surgem de uma, assim, né? Exatamente. Assim, mais ou menos elas pipocaram em vários lugares, né? E foram se desenvolvendo. Olha aqui, ó. A Mariane Gomes Sivert, ela está botando assim. Eu lembro das árvores sempre muito lindas. Sim, as árvores, né? Que nem a Sandra, a mãe dela já enfeita em outubro. Porque recebe visitas para outubro e coisa assim. Lá na casa dos meus pais, sempre é no dia 24. Assim, é o pinheiro natural que vai lá. E, sim, né? Tem todo aquele... É um ritual. Mas muita gente só colocava no dia. Hoje em dia as pessoas estão querendo aproveitar mais essa época, né? É. E como nós criamos esse ritual de sentar lá na sala com a árvore enfeitada para conversar sobre a semana, né? Faz um bem. Então, para a gente faz sentido. Sim, sim. E tem uma questão assim, ó. A gente vive num mundo agitado e tudo... Existem prazos, mas o Natal é um momento que a gente pode pegar e dar uma parada. Apesar de tudo, né? É um momento de dar uma parada e se concentrar nessas coisas que valem a pena. Sim. Então, é uma questão de cultivar, né? Assim, tem todas as opções, né? A gente escolhe aquela que vai fazer mais sentido pra gente, assim. Eu até vi alguma coisa, não sei se foi um vídeo, alguma coisa assim, alguém falando assim, nesse Natal, não se preocupe tanto em dizer aquilo que você pensa, porque a família se reúne, né? É verdade. Mas mais aquilo que você sente, né? Sim, sim. Então, uma boa dica aí pra quem vai se encontrar, né? Com a família toda. Uma coisa que eu acho mágica dessa época também, assim, do Natal na véspera mesmo são as velas no Pinheiro, né? Porque a luz das velas é algo... É muito mágico, né? É especial, assim, também, né? Com as luzes todas apagadas e as velas acesas, assim, né? E é um brilho, né? É uma coisa meio mágica que lembra, né? Muito essa época da infância, assim, né? É, não. O Natal, assim, pra mim, é bem especial. Assim, todos, né? As comidas. O encontro, né? Acaba, às vezes, que as pessoas têm muitos encontros, né? Sim, daí acaba sendo cansativo, né? Cansativo, é. Mas é essa questão, assim, de escolher focar naquilo que é mais significativo. Ó, a Cacilda do Santos de Estouffo tá falando assim, bom ver vocês aí, Maurílio e Sandra. Um abraço, Cacilda. Ó, a Silvana Eugenberg falou assim, na casa dos meus avós maternos, a árvore só era enfeitada no dia 24. Era uma festa separar e colocar os enfeitos. Olha só. Como tem, né? Esse costume de só enfeitar no dia 24 pra muitas famílias, né? E tinha o cuidado do... Como as bolas eram de vidro. Nossa, sempre quebrava. Esse cuidado com colocar e tirar, né? Eu ainda... A gente comprou, há um tempo atrás, de um senhor que fazia em Pomerode. Ele fechou a fábrica. A gente conseguiu umas duas ou três caixas ainda. E assim, tava terminando tudo. Assim, a gente já quebrou várias também e não tem mais ninguém que fabrica, eu acho. Não sei. Talvez tenha algum site que dê pra comprar alguma coisa assim. É, não. Eu também só sabia desse de Pomerode. E as de vidro, elas têm um brilho especial também, né? Sim, é um brilho diferente. É. E aí tem a vela, né? E a bola realmente de vidro. E eram feitas aqui, né? Em Pomerode. Em Blumenau também tinha fábrica, será? Não sei. Não sei. Porque tinham os outros enfeitos, aqueles compridinhos, Papai Noel, né? Sim, a minha mãe tinha esses mais compridos, com pontudinho, assim, né? Isso, isso. Com listrinhas. Olha aqui, ó. A Mariane tá perguntando. Na oficina também pode ir criança de quase nove anos que ama desenhar? Eu acho que sim, né? Pode, pode. É assim, tipo, oito a cento e cinco. Ah, de oito a cento e cinco. Não, pode ser até mais, né? Os homens, né? Para não ficarem acanhados, né? De fora, né? Eu vou estar pintando junto, né? Aham. Que é uma coisa muito legal, né? Ah, tu vai estar lá, Maurício? É, eu já tenho um aluno inscrito. Aham. Deixa eu colocar aqui, então, vocês mandaram uma mensagem para mim, né? Eu só quero achar aqui a imagem que você mandou. Essa daqui, né? Sim, ali só não está a oficina da cafeteria. Que é dia 10. Ah, tá. Daí a gente vai falar também dessa oficina da cafeteria. É, daí é direto lá. Se você quiser, pode falar também, Sandra. Porque lá é um espaço muito bacana, né? Nossa, super bacana. Nós nos identificamos muito com o projeto em si, né? A ideia, o conteúdo dessa ideia, né? E, então, vai ter uma oficina lá. Só que, daí, a questão de inscrição é com eles, né? Com a cafeteria. Direto com a cafeteria. Tá, mas e daí, assim, quando que vai ser? Vai ser no dia 10 de dezembro. É uma terça-feira. E vai ser a tarde, das 2 às 17. E vai ser bem legal. Puxa, passar a tarde lá pintando, tomando um café, né? A pessoa não precisa se preocupar com o material ou a peça que ela vai pintar, né? Os pincéis, as tintas, tudo isso tem no curso. É, o material usado durante o curso é nós que fornecemos. Nas oficinas é assim. Ano que vem nós vamos ter cursos que, daí, são mais longos, né? Daí, a pessoa tem tempo de comprar seu pincel, né? Porque é um pincel especial. Pois é, que pincel que é, né? Por exemplo, assim, tem... Falam que tem de pelo de pônei. Não sei se é isso, né? Não, no caso do Bauer Malerai, como é usada uma tinta PVA ou tinta acrílica, ele não funciona, porque é uma tinta que tem muito resíduo. Então, ela vai ficando no pelo, né? Se for um pelo natural, e ele fica enrejecido. Ele vai ficando duro e não faz a função, né? E é um pincel muito caro e tu vai usar uma vez e acabou, né? Olha só. Porque o pincel tem que estar bom, assim. Ele tem que estar... Bem macio, né? Bem macio, bem flexível, porque ele tem... Tem que comprar um pincel bom, porque ele tem um desenho que tu faz a pincelada e o pincel faz a curva. Ele obedece, assim, o movimento. Isso, exatamente. O Tiano falou que tem imagens prontas para passar. Olha aqui, ó. A Geisa Mota. Bom dia, Geisa. Ela botou assim, Bauer. Eu me apaixonei. E ela também, só de ver as imagens da Sandra, já fez um desenho lá, né, Geisa? E a Bel de Almeida também falou assim, Na minha família, tínhamos a tradição de decorar a casa toda no dia 24 de novembro. Era uma data impreterível para minha mãe. Jantávamos todos um frango assado e juntos decorávamos. Para mim, era mágico ver todas as minhas irmãs iluminadas com as velas de Natal. E todo ano era como se eu visse pela primeira vez aquela decoração. Essa sensação, né? De ver sempre pela primeira vez aqueles mesmos enfeitos. É verdade, olha só que lindo, Bel. Que legal que já começava um mês antes, né? Olha aqui, ó. A Maria Helena Miller. Minhas melhores lembranças do início do advento com a coroa, suas quatro velas, que iam sendo acesas a cada final de semana, junto com as orações de sábado à noite com a família reunida. Que bonito. A casa era enfeitada nessa época, o pinheiro enfeitado na semana do Natal, o cheirinho das bolachas. Ah, gratidão, minha família, que deixou lindas lembranças no meu coração. Que lindo, Lele. Nossa, que especial, né? Eu até estava falando para eles essas lembranças que quase que antecedem o Natal. Quase é melhor que o Natal, assim. Sim. Porque o Natal passa rápido, né? A gente estava falando, assim, dos cheiros, né? Até da poética da casa, que você me convidou para escrever, né? Você convidou muitas pessoas, né? Muitas pessoas, várias pessoas. E daí, assim, esse cheiro... Daí todo mundo foi comentando, né? Que, assim, a limpeza na casa era especial, assim, né? Era muito especial. Eu até hoje tenho dificuldade de tirar um enfeite de Natal, porque minha casa não está aquilo tudo, sabe? Tipo, 100% limpa, assim, né? E eu vejo que muita gente vai fazendo como dá, né? Vai botando para fora. E é legal, eu tenho que também ter isso, assim. Sim. E essa coisa da casa super limpa, janela e cortina, lavada, né? Eu digo, eles escovavam teto, parede, criança, cachorro. Isso, isso. Todo mundo escovado. E aí, tudo muito limpo e cheiroso e com cheiro de cera, né? De óleo de peroba ou lustra móvel. Tirava a cera que estava velha, né? Passava cera nova. Tem a cera blumenau ainda, né? Um escovão, passava um escovão. Um escovão, achei em cima do escovão. É verdade. E aí, tinha esses cheiros e a grama cortada, né? Porque aqui tem isso. Daí, todas as famílias faziam aquele pepino folha da uva também. É o pepino salmoura, né? Que também é muito dessa época. Na nossa casa, estava falando com o Tiano, era... A gente cortava grama. Todos os filhos participavam. E depois se pintava o tronco de todas as árvores com cal. E também o meio fio da rua. Ela só pintava nas árvores, né? E cortar grama. E daí, esses lanchinhos de final de tarde, assim... Eu lembro muito disso, né? De pão com tomate e manteiga e sal. Ou esse pepino na salmoura, assim, né? E meus avós só tomavam Antártica de Joinville. Que era na garrafa, né? E daí, tudo isso tinha um sabor, assim, né? Não de criança, claro que a gente não provava, né? Mas depois a gente foi entendendo, assim, né? O que era essa época. Porque é o nosso verão, né? E não tem a ver com o inverno da... Sim. Da Europa, essas tradições. Mas, ao mesmo tempo, se mistura tudo. Se mistura, é. E é uma coisa especial, né? Só na minha casa, tá? Tinha um refrigerante. Se comprava um engradado. E, naquela época, tinha mais a vontade. E chocolate também, que não tinha durante o ano. Sim, aquele de Papai Noel de chocolate, né? As latas cheias de bolacha. De bolacha. Então, a minha irmã até postou esses dias uma foto. Ai, que saudade dessas latas de margarina. Que todo mundo guardava a bolacha. E elas se conservavam melhor. As famílias tinham até janeiro, né? Assim, todo mundo tomava aquele café com bolacha. O cheiro era muito bom dessas latas, né? Tinha uma época que a minha família, que eu nasci em Braço do Norte. E daí teve uma época que nós íamos para a casa da avó, das avós, né? Para passar o Natal. Nós gostávamos mais ou menos, assim. Porque lá, o dia 24, a véspera, era normal, assim. Não acontecia nada, assim. Mas, daí, o Natal era no dia 25 de manhã. Daí a gente acordava e tinha os presentes ali perto do filho. Era diferente, né? Mas vocês queriam o dia 24. O dia 24, é. Porque daí o Papai Noel vinha, né? Sim, sim. Meu pai... A minha mãe levava a gente, assim, para uma porta. E daí a gente ouvia o meu pai conversando com o Papai Noel. Daí o meu pai dizia assim... Ai, Papai Noel, elas foram bem comportadas, né? Daí o Papai Noel dizia assim... Ele imitava? Ele imitava. E vocês acreditavam? Não, total, né? Nossa, quando eu soube que Papai Noel não existia, assim... Isso é uma decepção, né? Nossa, choro! Ai, que legal, né? Uma coisa muito tradicional era visitar o... Por exemplo, da H&M, da loja. E tinha um portal na Rua 15, né? E a gente queria sempre visitar, ver as vitrines. E as luzes à noite também, né? E as luzes, é. Eram bem especiais. É, tinha uma época que nós íamos, na véspera, passear na Alameda, que era um... Tinha aquelas mansões todas iluminadas, enfeitadas, e todo mundo abria, né? Porque tinha as festas. E daí a gente passava lá, voltava, e daí o Papai Noel tinha chegado. Esse passeio, né? Também acontecia na minha família, desse passeio antes dos presentes ali, né? Assim, né? Um passeiozinho e tal. Que legal. Falando em presente, assim, uma vez a minha família estava passando por grandes dificuldades, que meu pai e minha mãe ficaram bem doentes, né? Eu tinha uns 14 anos, assim. E daí nós fomos visitar uns amigos nessa véspera, e o senhor dessa família disse, ah, o que que tu querias de Natal, né? Ele disse, ah, eu queria um violão, mas eu sei que não dá, né? Eu já tinha consciência. Se confirmar. É, conformado. Eu disse assim, ah, mas quem sabe, né? Pode ter milagres de Natal. O senhor falou pra ti? Falou pra mim. Daí quando a gente chegou, eu ganhei. Tu ganhou? Ganhei. Ganhei o violão. Ah, meu Deus, que delícia, né? Ganhar aquele presente, né? E tu sabe tocar, assim? Eu queria muito. Sim, agora não, né? Mas na época eu toquei... Bastante. Tu aproveitou. Não que eu sabia, mas eu toquei bastante. Do meu jeito, mas... Ai, cantava, que só. Que legal, olha só. Pessoal, quem quiser dividir ainda algumas memórias dessa época, né? Do Natal. Também pode ser uma memória triste, se alguém quiser dividir aqui. Pode dividir. O Maurílio, que escreveu esse livro, A Casa que Me Faz Bem, está disponível em tantos lugares, na rádio, na Cafeteria Especial, no Senhora Farinha também? Senhora Farinha, no AME, gastronomia. Tem também nas livrarias em Brumenal. Livraria Blue Livre e Livraria Catarinense. E aqui tem até um depoimento, né? Você falou da Fabrícia... Fabrícia. É, Fabrícia Voltolini. Como é que era o Natal na casa dela? Como que é o Natal na casa dela, né? Então, assim... Quando ela era criança... São depoimentos, não só do Natal, né? Mas da casa que as pessoas tinham na infância, ou que os avós... As casas que as crianças frequentavam, né? Essas pessoas frequentaram na infância. E memórias dessas casas, né? Um livro muito lindo. Essa história da Fabrícia é encantadora. Quer contar um pouquinho? O que eu lembrei, enquanto vocês estavam comentando aqui da limpeza do Natal, é essa coisa que também se modificava de lugar algumas coisas. O sofá ia mais para um lado, se modificava um pouquinho o layout da sala, né? A ideia da renovação, né? Da renovação. E isso tem um pouquinho a ver com o livro, né? Então, além de todo o clima de Natal, mas essa mudança na casa também ajudava a gente a se sentir diferente, né? Verdade. Olha só, me lembrei, assim, a minha avó, ela era bem magrinha e pequena, e ela fazia uma limpeza lá, e a gente chegava, estava tudo arrastado, mudado, ela fazia sozinha, assim, né? Então, isso era hábito nessa época, certo, né? Você tirava os armários do lugar, daí colocava pano embaixo dos pés para poder... Para não riscar, né? Para poder empurrar também, né? É. Ô, Sandra, só deixa eu falar dessa técnica aqui, que você trouxe umas caixas também, né? Ah, sim. As pessoas encomendam muitas caixas. É, recentemente que eu voltei a pintar, assim, para venda, né? Mas, sim, a ideia da caixa, para mim, também é bem interessante. Essa foi de um curso, né? Essa foi de um desafio. E essas caixas, assim, as pessoas guardam diversas coisas. Sim, exatamente. Essa é a simbologia da caixa, né? Assim, o que tu vai guardar naquela caixa. É uma caixa preciosa, né? Nossa, que presente isso aqui também, né? Nossa. Deixa eu mostrar essa de perto aqui. E dá um, sei lá, um doce para alguém, assim, né? Um doce natalino. É, e eu gosto de, assim, que ela seja toda pintada por dentro, né? Não... Sim, o acabamento, né? Isso. Ai, que linda. E, assim, agora você está fazendo bastante coisa para o Natal? Sim. Ó, então, quem quiser aprender essa técnica, pode aprender hoje, à noite. E ainda dá tempo de encomendar, se quiser. É, se alguém quiser encomendar algum presente especial para alguém, ainda dá tempo. A gente vai colocar os contatos aqui também. Quer colocar o telefone, Sandra? O teu WhatsApp? Não, o Tiano coloca ali. É, pode falar. É, 4799-112-4295. Aqui é um passarinho. Olha só, aqui tem pássaro, ó. Na oficina, né? Além de aprender a pintar, a gente conversa bastante. Ah, e essa é a parte mais gostosa, né? É, super. De ir fazendo juntos e... Olha que lindo. Hoje à noite, a partir das 19, lá na Secretaria de... Cultura. Cultura. Antiga Fundação Cultural. E as cores, você escolhe como, assim? Tu sempre escolhe uma paleta antes, assim? É, o original, ele tem uma paleta mais rebaixada, que a gente fala, porque originalmente eles não tinham as tintas como nós temos agora. Sim, sim. Então, eles usavam... As cores bem diferentes, né? Eles usavam pigmentos naturais, né? E misturavam com a proteína do leite. É? E daí, lá na Alemanha, por exemplo, as tintas são feitas com essa caseína, né? Que é a proteína do leite. Sim. Aqui não. Mas como que separa essa proteína? É, eu não sei exatamente como era o processo, né? Mas eles usavam leite, no caso, para misturar as tintas. Também, bem antigamente, também usavam a clara do ovo, né? No caso, eles, eu acho que tinham mais disponibilidade do leite. Incrível isso, né? Pensar que essas pinturas duravam tanto tempo, né? Sim, e duravam tanto tempo, é. Olha só. Olha só, minha irmã está assistindo. Bom dia, Anessa. Tudo bem? Anessa, que tem tudo a ver com esse assunto também. Ó, a Lele falou assim, eu quero agradecer esse casal sensacional, que transpassa muita paz e amor. Desde já, desejo um lindo e abençoado Natal, querido casal. Feliz Natal. Que lindo, Lele. Olha aqui, ó, hoje à noite, então, vai ter essa oficina, né, de Bauer Malarai, que esse é um jeito de pronunciar daqui, então, né? Não, é o correto, né? A gente fala Bauer Malerai, no Brasil. Mas é... Na Alemanha? Na Alemanha, Bauer Malarai. Ah, eles falam R, né? É, eu não sei pronunciar. Aqui dá para ver bem as cores mais rebaixadas. Eu vou mostrar depois uma foto desse quadro aqui. Daí, é claro que em outros lugares, na Rússia, por exemplo, é muito colorido, é muito vibrante. Dependendo do lugar é mais... Dependendo do lugar. Tem uma cidade, que é Zausp, não sei em que país que é, que eles pintam todas as casas por fora, assim. É muito lindo. Nossa, que encanto, né? Então, assim, cada lugar vai fazendo do seu jeito, né? É, que a Nessa está falando assim, ó, que lindo, também lembra as pinturas de barcos holandeses e também vemos essas pinturas tradicionais de barcos na Inglaterra. Olha só, já pensou, né? Que peça é essa, né? Um barco que tem esses detalhes, assim. Quem quiser aprender, então, a gente colocou o telefone do contato aqui, né? Para fazer a oficina. Quem quiser encomendar ainda alguma coisa de Natal para a Sandra, né? Ela trouxe, cadê? Ah, esse daqui, ó, ela trouxe para mim. Esse aqui para colocar no pinheiro. Então, o menino Jesus, né? Bebê. É, tem anjinho, tem flor de Natal. Com uma palavra escrita, ó, gratidão. Então, dá tempo de você, né, encomendar o seu enfeite de Natal ou um presente para alguém. E quem está assistindo a gente e quiser compartilhar ainda uma lembrança dessa época do Natal, fiquem à vontade, os doces, as coisas que se faziam na sua casa ou até a ideia do Tiano, o presente que você nunca ganhou. Que nem a Sandra achava que não ia ganhar o violão, mas ganhou, né? Eu achava que não ganhei, mas teve uma época que também eles estavam muito mal antes de eu ganhar o violão, um ano antes, que o meu pai me chamou para dizer assim que... Não ia dar. Não ia dar. A minha irmã tinha... E faz parte também, né? É, que ele tinha dinheiro para comprar o presente para a minha irmã, que era menor, né, e que eu ia ter que segurar as pontas. Eu me senti assim... Sabe que eu me senti... Como é que eu vou dizer? Fazendo parte do esforço, né, de alegrar. Eu achei muito legal do meu pai me incluir nessa decisão, assim, né? Sim, e você se sentiu participando ali, né? É, é legal, né, também, esse senso de coletividade aqui. Isso. Ó, a Bel falou assim, falando de faxina de Natal, eu gostaria de sugerir a leitura de um texto da Cal Casemiro, que veio aqui na semana passada, né? A Cal, terapeuta, que falou da viagem dela sozinha fazendo o caminho de Santiago, a peregrinação, né? Foi muito legal a entrevista, vale a pena vocês verem. E ela escreveu um texto super bonito no Instagram, semana passada, sobre a faxina da casa, a do coração e, por fim, a decoração natalina. Lindo, lindo, lindo. Vamos ler, então, né, Bel? Obrigada pela sugestão. Eu acho que até comecei a ler o texto, depois já me distraí, passou assim, mas... É... Eu acho que talvez o mais importante hoje não seja só faxinar a casa, que é muito boa a sensação de faxinar a casa, mas é a nossa casa mesmo, assim, o nosso, né, corpo físico e nossas emoções, né? Então, acho que tem muito a ver isso que você falou, viu, Bel? Eu vou ler também. Tem uma frase hoje que está bastante em alta, que é do Nietzsche, que é... Aqueles que estavam dançando foram julgados insanos por quem não conseguia ouvir a música, né? E essa dança, né, que ele coloca tem um pouco a ver com essas mudanças que a gente faz, né? Então, o que que provoca dança na gente? Essas mudanças, pequenas mudanças físicas, né, elas trabalham essa mudança nossa interior. Olha só que legal, né? Essa frase tem tudo a ver, né? Olha que a Anessa falou assim, quer encomendar os enfeites. Ó, Anessa, então, liga ali no WhatsApp. Que legal. A Vanessa também dá bastante importância para essa época natalina, assim, dos enfeites. E teve até uma vez que ela, acho que ela morava na Inglaterra, e ela fez os próprios enfeites de Natal, né, uns bonecos, assim, não sei se ela fez de cerâmica, alguma coisa pintou, ficou tão lindo, ficou muito especial, assim. E a Bel falou, a Josi, Josita, ela botou assim, Viviane Herman, olha ela. A Viviane é a bibliotecária lá de Pomerode, da Biblioteca Municipal de Pomerode. Ah, é? Olha só, que legal. A Bel de Almeida botou, Sandra, sou a louca das caixinhas, com palpitações aqui. Olha só, essas caixas são muito especiais. Eu já fiz uma oficina com caixas, e daí a gente trabalhou a questão desse resgate, esse tema. Foi muito, muito bonito, assim, até... O que é uma caixa, né? O que você guarda numa caixa, né? Tem toda uma simbologia, assim. Lembra daquele filme, A Casa dos Espíritos? É, né? Sim, ela tinha uma caixa. Da Mary Streep, né? Ela tinha uma caixa, né? Eu nunca esqueço daquela caixa que tinha uma estrela, uma lua, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ela guardava as coisas mais importantes, né? Assim, é lindo esse filme, é bem legal. E tem um outro de um menino, acho que é em Nova York, que ele tem uma caixa com as lembranças. Um que perdeu o pai? Isso, esse. Ah, esse filme é muito legal também. Eu não lembro o nome desse filme agora, mas eu assisti há pouco tempo. Ele tenta achar o pai, né? Nesse... Percorrendo a cidade em vários lugares, né? É lindo esse filme. E... Vamos mostrar as imagens? A gente tem algumas imagens para mostrar da técnica, né? Vamos aguardar aqui. E... Esses corações... É uma encomenda. E a pessoa usou num jantar de Natal. Ah, que legal. E... Daí ela fez uma dinâmica... Essa parece a flor do Natal, né? Essa é a flor do Natal, é. E ela fez uma dinâmica, então, com os casais que estavam lá e com a palavra, né? Cada um tinha que desenvolver sobre a palavra... Esse é o Edelweiss. Ó, então, ela sempre enfatiza, né? O relaxar e vivenciar, né? Porque uma oficina é um momento de relaxamento, né? É, exatamente. Descontração. Essa ideia, isso. É, a gente tem que trazer mais momentos assim para o final do ano, porque tem pessoas que entram nesse ritmo muito acelerado, né? Sim. De evento, um atrás do outro. E acaba nem... Não curtindo, né? Nem passando por esse processo, que também é um processo de recolhimento, de renovação, que é importante, né? É de renovação, olha só. Então, para quem está no ano 9, né? Que nem ontem a Quintara falou, que não tem muito o que fazer. É muito... Invista em cursos, né? Vai levando tempo, assim, investindo em você. É a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente. Eu acho que é isso, né? Para a gente investir na gente. E hoje à noite você vai estar lá também. Você também gosta de pintar essa técnica, né? Sim, eu pinto, né? Claro, não com a maestria da Sandra, mas... Mas é uma questão de treino. Eu acredito muito nessa questão do relaxar, da terapia, né? Então, agora eu peguei melhor o jeito da vírgula, né? Que agora eu estou pintando de forma mais relaxada. E toda pessoa que faz o curso, no final, ela sai com uma peça pintada, né? Isso é legal, assim, que é um... Sai com algo, né? Algo que fez, né? E alguns acham, não, não vai ficar legal, mas todas as peças, se a gente analisar o conjunto, elas ficam muito bonitas. A composição das flores, né? As cores. É muito interessante. Maurílio, sobre o livro, né? Foi um ano legal para você? Foi, foi muito legal, né? As vendas foram boas. As vendas e, principalmente, assim, onde ele está chegando. O feedback das pessoas, né? As pessoas que, muitas, naturalmente, escrevem histórias para mim de volta, né? E agora eu lancei, né? Um desafio no Instagram que eu chamei de A Poética da Casa. Algumas pessoas têm me mandado poemas e escritos, né? Poetas, escritores, amigos, sobre a sua casa e algumas agora, né? No Natal, sobre como é que era a casa no Natal, né? E isso tem sido fantástico, né? Tem uma até que participou do curso, a Margit, que ela era moça durante muitos anos, né? Então, essa coisa de ficar fora e a ideia de voltar, né? A gente tem o valor disso, né? Para uma pessoa que ficou meses, às vezes, sem estar no seu porto seguro, né? Para ela. Então, a história, esse texto dela é incrível, né? E você se surpreendeu também com o que as pessoas escreveram? Sim, tem lembranças, assim, que eu não imaginava receber, né? Coisas, essas memórias e as formas diferentes que as pessoas escrevem, né? Tem uma que comparou até a casa com um trem, né? E essa coisa aqui, né? Que, às vezes, está desorganizado e depois volta para o trilho, né? E que algumas pessoas fizeram dinâmicas até na empresa com o livro. Ah, sim, é. Ah, que legal. Sério? Teve um caso do dia da costureira, né? A Spengler, ela chamou todas as costureiras e fizeram um café, né? Todas tinham lido o livro. Eles fizeram um movimento, assim, de que cada semana eles liam em conjunto uma parte do livro. E o final coincidiu com a incidência da costureira. Que foi uma homenagem, né? Daí veio a fundadora, a dona Dária, e falou para ela sobre a importância das costureiras. E elas, isso não foi pedido, elas escreveram uma história e a maioria quis contar essa história, né? Como é que era essa casa onde elas moraram e algumas, né? Com bastante humildes, uma família bastante humilde, contaram a história. Foi incrível esse momento. Que lindo, né? Gente, hoje tem a gravação do programa Movimento Orgânico. A gente vai ter que ir encerrando. Eu queria... Sim, a gente vai falar vários recados ainda. Lembrando que a inscrição na oficina, o telefone está aqui nos comentários da live, né? Vai ser hoje à noite na Fundação Cultural de Blumenau, que agora é a Secretaria da Cultura, né? Então, vocês podem fazer a inscrição pelo 99112. Isso. É 4295. Então, está aqui o WhatsApp da Sandra. Ela aceita encomendas para o Natal. Então, ela faz essas caixas lindas, enfeitezinhos como esse para pendurar no pinheiro. É um mimo, né? Uma coisa tão legal para dar junto também em um amigo secreto. Sei lá, uma pessoa que você gosta muito. Isso, porque tem uma tradição também. Às vezes o presente não precisa ser grande, né? Não. É a intenção, porque daí a pessoa vai colocar no seu pinheiro. E a cada ano, ela vai lembrar desse momento. Sim. E o que mais que você queria falar, Sônia? Ah, o que eu queria falar é que nós estaremos na Feirinha da Servidão nesse final de semana. Para quem quiser conhecê-los pessoalmente, então, olha aqui, ó. Na Feirinha da Servidão, final de semana, né? Agora, no domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo mesmo. Sábado e domingo mesmo. Que legal. Lá na prefeitura, né? Então, quem quiser dar um... Ó, tem uma campanha bem legal, né? Que está circulando na internet. Compre de quem faz, né? Isso. Então, assim, se você... Essa época é da gente dar presentes, né? A gente quase não consegue fugir muito disso. E tem muitas opções. É incrível, assim. Tem muita coisa bonita lá. Então, pode dar o livro do Maurício. O livro, é. Ele vai estar lá. A gente vai estar bem em frente à entrada principal da prefeitura. Com a esquina literária, né? A esquina literária. E tem os cafés lá, que são muito bons também. Comidos. É, vale a pena. Os cachorros, as crianças. É, muito bom. Tá, no sábado e no domingo. No sábado e no domingo. Feria da Servidão. Então, todo mundo convidado. Não tem só o nosso livro, né? Tem vários livros, tem vários escritores também. Um apoio para a cultura é bem-vindo, né? Que legal. A Bel falou assim, achando linda essa iniciativa da Sandra em promover nosso auto-resgate através do resgate da pintura tão característica da cultura da nossa região. Olha só, que legal. Deixa eu dar os recadinhos aqui. Eu queria falar do apoio que o programa tem, do Espaço Anitia. Lembrando que hoje é dia de noite, noite de dança circular. Então, quem quiser experimentar dança circular, reserve sua vaga no 3041-4485 ou vá no final da tarde lá no Espaço Anitia, na Rua Araxá, número 60, começa às 18h30, no bairro Garcia, em Blumenau. O Espaço Anitia também oferece as terapias, frequência de brilho, o Amani e também o Reiki Xamânico. Tem várias técnicas e terapias muito boas para você experimentar. Agora, também no final do ano, vai que você não teve tempo para experimentar nenhuma. Agora o tempo aparece. Às vezes tem gente que termina o trabalho mais cedo. Então, quem sabe você pode experimentar uma sessão de Amani ou também frequências de brilho com a Nilma. Então, é só marcar o seu horário no 3041-4485. E hoje à noite é dia de dança circular. E eu quero lembrá-los também que no dia 12 vai ter um encerramento, vai ter a noite branca. Então, vai ser algo muito especial que vai acontecer ali no Espaço Anitia. Vai ter também uma vivência de dança circular. E a noite branca vai ser no dia 12 de dezembro no Espaço Anitia. Quem quiser saber mais informações, pode ligar no 3041-4485 na parte da tarde. Eu queria também falar do Espaço Gratidão em Pomerode. Esse final de semana vai ter biodança. Então, quem quiser experimentar essa aula, que é sensacional também. É um resgate também com a nossa criança interior, nossa alma, nossas emoções. Então, você pode ligar também no 991848030, reservar a sua vaga para participar na sexta-feira de graça, às 19 horas. E no sábado, a pessoa paga R$150,00 para fazer o módulo. Então, é algo que vale muito e é imperdível. 991848030. Eu queria falar do Budapet Shop. O Budapet Shop tem essa opção de creche, hospedagem e veterinário, né? Sempre pensando no bem-estar animal. A Jaque, que é a proprietária do Budapet Shop, ela é aromaterapeuta. Ela é terapeuta floral e também reikiana. Então, ela se preocupa com esse bem-estar animal. Ela percebe quando o bichinho não está bem. Ela tem todo um cuidado na creche com os cachorros. No momento do soninho, ela aplica um spray de florais. Ela também faz o uso da aromaterapia. E também, ela agora tem essa opção de hospedagem no final do ano. Então, se você precisa deixar o seu cachorrinho com alguém que vai cuidar, num espaço que se preocupa com ele, que ele vai ficar muito bem, ligue no 32 34 06 70. O Budapet Shop fica na rua Sebastião Cruz, 54, no Jardim Blumenau, em Blumenau. Eu queria falar da Santa Inocência Sensual Store, lá onde tem as lingeries mais lindas. Então, você pode ir lá na loja, conhecer a loja, ver de perto. Se você não quiser ver de perto, você pode seguir nas redes sociais, conhecer os produtos, as postagens que a Bel faz todos os dias, das vitrines também. Seguir no Instagram, Santa Inocência Sensual Store. E também você pode seguir no site www.santainocencia.com.br. A gente está passando umas imagens ali. É uma loja muito linda. Vocês conhecem a Santa Inocência? Ainda não. Não, ainda não. Mas a playlist da Santa Inocência... Ah, é? Muito boa. Que legal. Tem a playlist também no Spotify. E quero dar um parabéns para a Bel pelo espetáculo que eles promoveram, o Palharé, que eu fui assistir. Muito bom. É muito bom. Olha só, eles apoiaram esse espetáculo e os workshops que são dados também no espaço, sempre com assuntos bem relevantes e sempre de graça. Então, muito legal. O último foi com o urologista para homens, teve degustação de cerveja, um papo muito legal sobre saúde. E você falou que o Palharé era risada atrás de risada. É incrível. Muito bom. Adorei. Tinha uma moça fazendo as libras, né? Ao mesmo tempo que o pessoal estava fazendo o espetáculo. Eu vi essa parte. Incrível. Sim, que legal. Então, a Santa Inocência, só deixa eu passar o telefone do WhatsApp, que eles também fazem esse atendimento. Então, pelo WhatsApp, se você quiser saber mais informações, no 99643 2040. Se você quiser perguntar a respeito de algum produto, fazer uma pesquisa, 99643 2040 é o WhatsApp da Santa Inocência Sensual Store. Queria falar do espaço da Denise de Paula. A agenda está aberta para essa semana. Quem quiser marcar uma massagem relaxante, uma liberação miofacial, tem descontos também no Teta Healing. Está saindo quase pela metade do preço. Então, liguem lá no 99938 8670 e marquem já a sua terapia para você ficar super bem nessa época do final do ano. Gente, quero agradecer muito vocês. Esse café maravilhoso que a gente vai degustar agora. Vamos almoçar. Estolem. E sucesso para a Sandra. Depois eu vou postar as fotos, né? E para vocês verem de perto essas cores aqui, porque cada caixinha, né? Cada obra sua tem cores bem diferentes, né? Sim, sim. E a casinha de passarinho também, quero bater a foto. Eu vou explorando as várias possibilidades também, né? Sim, de cores, né? Isso. Sandra, muito obrigada. Sucesso nessas oficinas. Eu que agradeço, Júlia. As fotos que a gente vê sempre são de muitas pessoas juntas, né? É muito divertido, sim. Dá uma satisfação quando percebe que a pessoa conseguiu se soltar, né? E aquilo está fazendo bem para ela. Está fluindo, né? Está fluindo, sim. Eu acho que é bem transformador. Sim. Ai, que legal, Sandra. E parabéns para você, Maurício, por esse livro. A gente está esperando a segunda edição, né? Sim, com certeza. Segunda edição, não. O número dois, né? O número dois. O novo livro. O novo livro. E obrigada por toda a companhia de vocês, diária, quase que diária, né? Aqui nos nossos programas. Obrigado sempre. A gente adora. Vocês são muito especiais para a gente, tá bom? É um programa que faz muito bem para a gente. Que legal, que bom. Agradeço, então. Beijos para todos vocês que estão assistindo. A Bel de Almeida falou verdade. Eles são uma das criaturas mais adoráveis que conheço. Viu? Que legal, né? Gente, um beijo. Fiquem bem. Mande essa entrevista para quem gosta do Natal, para quem talvez gostaria de fazer essa oficina, né? É um momento bem especial. Acho que as pessoas ainda têm a oportunidade de vivenciar. Vivenciar. Nessa época do ano. Tá bom, gente? Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sandra e Maurílio. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.